O Dia Internacional da Mulher foi celebrado hoje em Pato Branco com o encontro promovido pela Secretaria Municipal de Ação Social com as Mulheres Urbanas. Dois encontros marcam esta semana aqui em Pato Branco. Hoje foi a vez do Encontro das Mulheres Urbanas, realizado aqui no CTG Carreteando a Saudade. Mais de 300 mulheres participaram durante todo o dia de confraternização, de palestras e também receberam aqui o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Praticamente todo o evento de hoje ele é levado para elas, tirando elas dos seus afazeres, trazendo para ter um dia de confraternização, um dia diferente, um dia de alegria, de motivação, junto com a população que está aqui presente. Autoridades municipais presentes no encontro também falaram sobre a valorização e empoderamento da mulher moderna. Um dia diferente, um dia de informações, um dia de troca de conhecimento, uma experiência diferente, uma oportunidade diferente, um momento de reconhecimento até para elas. Para as mulheres participantes do encontro, uma oportunidade para sair da rotina e viver um dia diferente. Queria deixar uma mensagem para as mulheres que o dia mais feliz é o dia de hoje, de nós se encontrar, se unir as amigas e nós estamos muito felizes por estarem aqui, por estarem juntas com nós. Hoje é só festa, né? Hoje a gente veio aqui para inaugurar os nossos dias e só festa no Raiá hoje, só festa mesmo. É bom sair da rotina para comemorar o Dia da Mulher. Muito bom. A mulher para nós é tudo nesse mundo, porque sem a mulher, Beto, tu não conquista nada. Então é um dia muito importante para nós, ainda mais principalmente quem valoriza a gente, né? Então eu acho que é para todas as mulheres do mundo. Obrigada. Obrigada.